Este vídeo está sendo feito em apoio com a Taverna Nerd História. A Taverna fica em Florianópolis, no bairro da Trindade, bem perto ali do terminal do T3. Ela é uma loja, sério, incrível, muito confortável, muito da hora, tem de tudo, né? Vocês podem jogar todos os tipos de jogos, card games, board games, tem vários formatos de Magic onde vocês podem jogar, tem o Commander, tem o Modern que é toda quarta, na quinta tem o Pauper e o Legacy, né? Inclusive eu sempre tento jogar o Pauper dessas quintas, sempre que possível eu estou lá. Onde foi também streamado, vocês estão vendo aí o King of Pauper, eu aí gravando e streamando os campeonatos. Tem o pessoal que também vem jogar casualmente. A loja tem diversos produtos da melhor qualidade, também tem shops e tem alguns dias que eles fazem alguns eventos temáticos. Isso aí é uma parada muito legal que a loja tem e eu recomendo demais aí vocês na localidade aí perto de Florianópolis conhecer. Eu vou deixar os links na descrição aí pra vocês poderem acompanhar também o Instagram deles e a loja onde vocês podem comprar alguns produtos e de quebra nos ajudar aí a continuar criando conteúdo. Muito obrigado, então agora fiquem com o vídeo. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um gameplay físico, Pauper, diretamente da loja da Taverna, né? História de Floripa. Então temos aqui o Stomp vs Cycling Storm, Mirror de Vitor. Um é Victor, na verdade, o outro é só Victor. Mas então o Victor de Stomp, só pra vocês já saberem, eu chamo ele de Vitinho, na verdade é o apelido que ele tem, né? Então se eu chamar alguém de Vitinho é relacionado ao Stomp. Então o Stomp começou aqui de Mana, Kirion Ranger, né? Que, como o próprio nome diz, quer stompar o seu oponente o mais rápido possível com as suas criaturas verdes. Já o Cycling Storm, também no mesmo nome, fica ciclando e depois faz o Rip the Graves, que é a carta que tem Storm no deck, pra voltar todas essas criaturas e matar com Drenit Stinger. Então a única maneira de matar ou é com Drenit Stinger, ou se você conseguir adicionar muita Mana e colocar alguma das criaturas pretas na mesa, né? Principalmente esse carinha que tá aí na tela, que ele consegue ganhar mais 2, mais 1, toda vez que você cicla ou descarta uma carta. Então, às vezes acontece de Mana, Dark Rito, Dark Rito ou ele no turno 1, se é contra um deck que não tem como tirar ele da mesa, né? Mas geralmente você vai ganhar com Drenit Stinger, ciclando o seu deck inteiro. Com 2 ou 3 Drenit Stinger você consegue ciclar 10 ou 7 cartas e daí finalizar. Temos um bichinho que consegue filtrar Mana preta pra Mana de qualquer cor, então isso ajuda a castar esse Drenit Stinger. Algumas versões antigas usavam Nerf, tem algumas versões também que usam Exume, né? Pra você voltar as criaturas do seu cemitério, principalmente a criatura azul do Scab, que daí você volta o Exume, daí tem o Storm. E tu consegue, se tiver muita Mana, consegue fazer com Exume e Scab vários Storms, né? Mas aqui na versão não tá usando Exume, é só realmente castando Drenit Stinger com um bichinho que filtra Mana preta. Aqui por enquanto só ciclando algumas coisas. Songs of the Damage, é que é a principal carta pra Cionamana, né? Aí tá ele, ó, ciclando o seu bichinho de Amon Cat. Horror of the Broken Lands. O Stomp teria como tirar esse Horror, né? Caso ele estivesse na mesa, ele tem aquela Savage Swipe, né? Dá mais dois, mais dois pra criatura que tiver poder dois e luta, mas... Se o Vitor Cavalieri tivesse uma Street Raver, ele conseguiria deixar ele barra cinco, daí já salvaria. Caso acontecesse. O deck do Stomp também é um deck que eu emprestei pro Vitinho, então... Ele tá jogando bem calmo, tá vendo o que as cartinhas fazem. Ele até tinha treinado um pouco com o deck antes, mas ele tá voltando a jogar Pauper agora. Então, tanto que ele, nessa partida que a gente streamou no dia, né? Que foi o King of Pauper do dia 5 de junho. Que a gente streamou. Ele não fazia ideia do que que era o deck do Cycling Storm, né? Ele achou que talvez poderia ser algum UB com o trono até algum ponto. Então ele tá jogando com mana aberta ali pra Vines of Astroids. Ele não tá simplesmente gastando todos os pumps possíveis o mais rápido pra matar. Ele tá só tentando proteger as suas melhores criaturas. Enquanto isso, o Cycling Storm e o Ciclano. O engraçado do Cycling Storm é isso, né? Quando ele vai combar, ele fica, acho que, 40 minutos no turno dele fazendo várias coisas. E ele não está roubando o seu tempo, ele simplesmente está fazendo coisas. Então ele pode legalmente ficar fazendo isso, né? Várias spells uma atrás da outra. É um deck que você tem que estar bem experiente pra conseguir jogar com ele, porque ele exige muita habilidade pra você saber a ordem das coisas. Só que ele pegou esse terreno básico ali do bolso, porque é pra marcar as manas coloridas que vão sobrar, né? Antes que o pessoal diga que ele tá roubando e tirando carta do bolso. Só pra marcar ali as manas coloridas que sobram, né? Então aquele Pantone ali, ele tá simbolizando as manas pretas. Já que é um deck que usa muitos Dark Rituals e Cabal Rituals, e além do Songs of the Damage, que faz, às vezes, 20, 30 manas pretas. Então você precisa ter esse marcador ali. Também tem o marcador de cartas descartadas no turno, por causa de Jihad's Play. Então é um deck que você tem que estar muito atento jogando com ele e também jogando contra, né? Então nessa hora aí o Vitinho de Stomp já tava meio perdido o que que tá acontecendo. Então aqui ele tá fazendo o Rip the Graves. As cartas elas estão explicando aqui pra vocês, né? Ele tá fazendo o Rip the Graves, cada carta volta uma de cada vez, certo? Ele dá o alvo, ele tá dando o alvo nelas. Aqui o Cavaliere também tá explicando pro Vitinho. Ele tá dando o alvo nessas cartas, só que antes delas voltarem todas pra mão, ele pode simplesmente ir ciclando uma de cada vez pra poder, caso ele compre o Songs of the Damage, ele consegue castar o Songs of the Damage com elas ainda no Grave, voltando do trigger do Rip the Graves. Então é meio... É bem difícil, na verdade, né? De você jogar com esse deck. Então muitas vezes você já tem o ímpeto de já... Eu vou voltar aqui, ó, Rip the Graves nessas 10 criaturas, voltas 10. Não, você tem que voltar uma por uma e se você tiver mana sobrando, ciclando as que tu vai voltando pro caso você compre o Songs, que daí você casta esses Songs com as cartas ainda voltando do seu cemitério pra sua mão. Então você maximiza a mana que você faria com aqueles Songs of the Damage. Porque Songs adiciona a mana pra cada criatura no seu cemitério. E o Rip, não é voltas X de uma vez só, cada uma é uma Storm, né? Então cada uma é uma spell diferente. Cada cópia é uma mágica diferente. O Storm ali, ó, o... A cartinha de mana do Pokémon ali é... Simbolizando os Storm. Cabal Ritual, quando tem 7 cartas no Grave, é basicamente ganhar 3 manas. E vida no deck do Cycling Storm também é recurso, né? Você precisa muito da vida pra poder ciclar as Street Wraves. Então às vezes você começa a combar não no turno que tu vai morrer, né? Porque às vezes ele passa pro oponente e ele sobrevive mais no turno, mas se ele ficar com 2 de vida ele não tem mais como ciclar as Street Wraves. A de Radasploi é uma carta que ajuda demais nessas situações que você consegue ganhar vida, né? Então cada carta que você descartou nesse turno você ganha vida. No Magic Online é bem simples. O Magic Online conta pra você quantas cartas você combou ou descartou. Então não tem esse problema, a não ser que ele esteja bugado, né? Como o Magic Online quase sempre é. Mas nesse quesito ele tá certinho no Magic Online e você consegue contar com isso. Não precisa fazer essa matemática. Aqui o Vitor Cavalieri tem um D20 ali embaixo, como vocês podem ver. E isso aí tá contando quantas cartas ele descartou nesse turno. Por isso que tá ali. Então isso é importantíssimo pra você ganhar essa vida. Pra você poder saber se... Caso o combo pife, né? Porque a maioria das vezes o combo perde porque ele simplesmente pifa, né? Você não achou o Rip the Graves ou não achou o Songs of the Damage. São as duas principais cartas, então o combo pifa por causa disso. O Repository Scap tá aí pra maximizar o seu combo porque você volta uma dessas cartas. E ainda você sacrifica ele. Então ele é melhor do que se fosse um Arqueomante, né? Porque o Arqueomante ele não entra e morre. Você quer criaturas no seu cemitério. Então o Repository Scap é perfeito pra esse deck. Além de ser um 3-3 caso você precise deixar ele na mesa pra bloquear, né? E você pode sacrificar outra criatura também se você tiver. Então aqui ele tá fazendo aquela coisa que eu tinha comentado, né? Essas cartas estão com o trigger do Rip the Graves, então ele tá ciclando aqui todas essas Street Wraves antes dessas outras cartas voltarem pra mão dele. Ele tem apenas uma mana preta agora e tem uma pétala, então ele precisa achar o Songs of the Damage. Eu quase sempre esqueço o nome dessa maldita carta. Songs of the Damage. Então ele tem aqui os Songs. Ele não quer gastar aquela pétala, então ele vai usar de repente o Pantano. Não, não, não. A mana preta. Ele tá pensando, não. Ele vai usar realmente a mana preta. Então ele vai gastar a pétala pra poder gastar aqueles Songs. É porque daí de repente ele tem mais uma carta no cemitério. Caso ele compre uma Street Wraith, ele poderia ter mais uma carta no seu cemitério, né? Então aqui ele tá explicando também pro Vitinho. E imagina, né? Primeira vez que você tá vendo esse deck na vida. Eu demorei pra entender esse deck, né? O Vitinho que tá voltando a jogar. Tá jogando de Stomp, que é um deck mais tranquilo pra poder retornar ao Pauper. Aí do nada vê esse deck fazendo milhões de coisas mirabolantes. Eu estaria muito mais perdido que ele. Eu até comentei várias vezes na stream que... Eu ia ficar, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu imagino que foi essa reação dele também. Mas o Vitinho tá aqui então ajudando o Vitor Cavalieri. A fazer aqui o Storm. Então ele tá aqui, ó. Ele tá com 10 manas. Ó, ele tá voltando pra mão pra ciclar. Então isso aí tudo ainda é o trigger do Rip the Graves. Daquele Rip the Graves. Ele tá com 8 manas. Então ele tá contando também quantas cartas descartou, né? Porque o de Hadasploi também tem o... Não é flashback, mas... É como se fosse um flashback, né? O Jump Start. Que você pode descartar uma carta pra fazer o flashback dele. Basicamente. Aí aqui ele voltou as 3. Não tem mais intenção de fazer, de repente. É, e ele não conseguiria jogar pétala porque como tava na pilha ainda pra voltar as cartas, ele só consegue jogar mágicas instantâneas, né? Então ele voltou as 3 pra poder castar essas pétalas e agora voltar pro combo. Ele tem bastante mana. Ele já, tipo, muito difícil de o deck pifar a partir desse ponto, né? Ó, fazendo outro de Hadasploi. Compra duas e descarta uma. Então ele ganha... Além dos que ele já descartou até aqui, ele vai ganhar mais um de vida. Então, esse 2 de vida ali vai mudar drasticamente. Ele já vai conseguir voltar a fazer de novo o Street Wraves. Tá lá, 18 de vida. Então ele tinha descartado 15 mais a do de Hadasploi. Dá 16 ali de vida que ele ganha. O próprio Vitor Cavalieri falou, né? Porque muitas vezes ele tenta combar o mais rápido possível e mesmo que ele perca, porque é meio... É meio chato de... Ele se sente meio como se estivesse... Atrapalhando o jogo, porque... Se você vai pros 5 turnos, você tem tempo infinito nos 5 turnos, certo? E ele prefere não ir pros 5 turnos do que ir pros 5 turnos e ficar ali com 2 horas jogando. É realmente uma sensação... Eu também me entendo. Eu acho que eu teria a mesma sensação, né? Ficar 2 horas combando nos 5 turnos. Que é um deck que... Se você não tiver muita prática, você com certeza vai acabar indo pros 5 turnos. Ou, claro, perdendo muito rápido, né? O Stomp consegue te matar rápido, então... Se você não combate lá, acontece isso. Mas o deck do Cyclone Storm, se você tiver a habilidade, ele é um deck muito forte, né? Tem o Brian Cook, que ele joga com esse deck e ele consegue fazer quase sempre top 8 nos challenges do Magic Online. Porque é um cara que vive jogando de Storm. Então ele consegue... Ele já pegou a habilidade total desse deck. Ele já maximizou de um jeito. Tanto que as listas de Cyclone Storm, geralmente, são as listas que ele... Ele modifica ou... Não sei se foi ele que criou o deck. Se tiver alguém no comentário do chat aí, possa dizer... Do chat não, né? Dos comentários do YouTube, possa dizer. Tô achando que eu tô na live aqui já, né? Blood Celebrant. Então é esse carinha aí que consegue filtrar essa... As manas pretas pra você castar os seus Drenit Stingers. Também dá pra baixar os Stingers brancos pra poder ganhar vida, Caso você esteja enfrentando o Burn. Tá ciclando aqui. Aumentando. É o Vitinho ali ajudando. É, geralmente o legal no físico é que... O seu oponente te ajuda fazendo essas interações todas, né? Aqui mais um... Songs of the Damage. De novo, quase que eu esqueço o nome dessa desgraça. O Rip the Graves eu nunca esqueço o nome, mas o Songs eu sempre esqueço. Ele adicionou um bilhão de mana ali, já tá pegando de novo o D20. Tá com umas 18, 19 manas. Então aqui ele consegue voltar todas as criaturas. Se ele tiver... Trend Stinger e... Ele tem muita mana. Ele consegue voltar 18 cartas... Do cemitério ali. Se ele tiver 18 criaturas, ele consegue voltar todas elas. Ele nem precisa fazer de novo aquela jogadinha, né? De ficar ciclando e tal. Porque agora o que ele quer é criaturas na mão pra baixar o Drain Stinger e ciclar elas pra matar o Stomp. Agora chegou no ponto que ele vai matar. Cartas que acabam com o deck do Cycle Storm é Relíquia, mas o deck do Cycle Storm usa no side Abridges ou cartas que tem também Cycling que destrói artefato em Instant Speed. Alguns decks usam uma Shenanigans pra poder ficar voltando do cemitério, mas... Eu acho que... Essa carta aqui, né? A Sayos... Ela é a melhor opção pra... Pra destruir em Instant Speed. Então é uma carta que os caras usam no side justamente pra lidar com... Com Relíquias ou Nihil Spell Bombs. Pra Bojuka, ele também usa o Caranguejo, né? Ele usa o Caranguejo. O Caranguejo também serve, tá no side aí do Cycle Storm. Tá, finalmente aqui ele baixou então o Drain Stinger e tá começando a ciclar cartas e cada um que ele ciclar. Ele também, supondo que o deck acabe, ele consegue colocar todos os triggers na pilha do Draw e resolver os danos antes, né? Porque o Draw você dá depois. Tanto que você pode ver ali, ó. Cycling 1. Paga 1, descarta uma carta, 2 pontos. Draw a card. O Draw a card de cada Cycling consegue acontecer depois. Então ele bota na pilha todos os Draws se o deck estiver acabando, né? Se o deck não tá acabando, não tem problema. Mas quando o deck tem nenhuma carta, pra você não morrer de deck over, você consegue botar todos os Draws na pilha e dar o dano antes dele acontecer. Se você tiver com 2 de vida, você não consegue ciclar Street Wraith e sobreviver porque a vida é o custo, né? É que você tem que pagar 2 de vida. Se fosse perder 2 de vida depois do Draw, no caso da Street Wraith, supondo que fosse, daria pra fazer isso com 2 de vida, mas... Então só o Draw que realmente acontece depois do Cycling. Então triga o dano do Drenit. Olha, ele revelou a mão. Outra carta que é interessante pro... Pro Vitor Cavalieri. Utilizar aqui contra decks agressivos é o Darkness. Ele não tem no side aqui, mas muitas vistas usam. É uma carta difícil de achar, infelizmente, também. Mas é uma carta que ele pode usar. Nessas matchs contra... Contra Stomp ou até mesmo contra Boggles. Então é uma carta bem necessária e interessante de usar no side. Tem o Gnaut to the Bones também. Gnaut to the Bones. Já ajuda. Ele não tá usando o Gnaut to the Bones aqui no side, mas é uma carta bem boa também, principalmente agora no ambiente que vai ficar com bastante Burn. Lembrando que esse campeonato aí foi dia 5 de junho, então ainda não tinha Swift Spear, essas coisas de Double Masters. Então de repente agora Gnaut to the Bones vai ser bem importante de utilizar os sides de Cycling Storm. Aqui por enquanto só Nesting Invader pro Stomp. O Cycling Storm conseguiu achar ali Pântano. E mais outro Pântano do Ash Barons. Então até... Oito das suas lands, né? O Ash Barons e Barra e Mork, são Cycling. Então tu consegue dar dano ou... Faz as habilidades de descarte pro D-Hadda Explore com elas. Então é bem interessante. O deck inteiro é bem cinético. Aqui ó, deu 2 de dano e fazendo 2... 2 Skargans. Então ele já tem pelo menos 6 de dano ali no próximo turno. Cycling Storm no passe, ciclando as criaturas. Ainda tá tranquilo, né? Tem 18 de vida, acho que dá pra... Muitas vezes o deck também pode perder se se afobar em tentar combar rápido demais. Quer dizer, cedo demais, né? Ainda tá bem tranquilo. Pode acontecer do Stomp dar muito dano, mas eu acho difícil dar 18 nessa situação, né? Teria que fazer land... 3 Rangers. 3 Rangers dá 9... 15 de dano. 3 Rangers e 2 Mutagenics, alguma coisa desse gênero. E teria que ter a Floresta também. Aqui ó, 3 mana se sacrificou. O tokenzinho de Eldrazi. Tá dando mais 3, mais 3. Então esse Skargans já tá 5, 5. Batendo 9. E só pode ser bloqueado por uma criatura de poder 5. Ou seja, nenhum... Nenhum Skarb consegue bloquear mais esse carinha, né? Então com 9 de vida, ó... Fazendo aqui no passe de Radas Ploy, que é uma instantânea. Então... Ele vai comprar 2, descartar 1 e ganhar 1 de vida. Já que ele descartou 1 carta nesse turno. Então de Radas Ploy... Já vou aqui dar um spoiler. Prestem bastante atenção nesse 1 de vida. Tá indo a 10. Esse 1 de vida vai fazer bastante diferença aqui. Como essa cartinha aí de Radas Ploy... É forte nesse deck, né? É a habilidade aí de Jump Start. Que pros Leigos é um flashback que você tem que descartar uma carta. Como custo adicional. Ou seja, se você fizer o flashback... Você vai ganhar 2 de vida pelo menos. Descarta pra castar. E depois compra 2 e descarta mais uma, né? E daí no fim eu ganharia 2. No mínimo. Seria bom se fosse ganhar vida igual ao número de criaturas no cemitério. Porque daí seria mais fácil de contar, né? Pra cada carta descartada, muitas vezes você... Cicla, cicla. Rip the Graves. Cicla, cicla. Rip the Graves. Daí então... Tem que realmente contar todos esses descartes, né? Muito... É um deck que realmente o cara tem que ter um PHD em matemática pra poder jogar. Mesmo jogando no Médico Online que tem essa conta já é difícil. Imagina no físico, né? O próprio Vitor Cavalieri depois do campeonato me falou assim... Meu Deus, no Médico Online é muito mais fácil. É, no IGL. E ainda acontece de você esquecer de contar um daqueles que você descartou. Então às vezes aquele 1zinho de vida pode fazer diferença. Só que ele tá tentando combar, né? Porque ele tá com 8 de vida. E ele já toma 8 ali na volta, né? 8 não, 9. Então... Storm 1. O dadinho do descart tá ali embaixo. Como tinha acabado os dadinhos, eu não... Não dá pra saber exatamente quantos são. Quando ele ganhar a vida, a gente confia o quanto que ele aumentou ali. Cada barra e more conta como um descart. É, esse Songus ali adiciona por enquanto 5, né? As duas pilhas ali de cemitério. No pauper não pode mudar a ordem do cemitério. Só que como ele não tem nenhuma carta que envolva carta do topo do cemitério. Então a gente releva nisso, né? Não precisa ser um negócio... Pra facilitar a pessoa jogando de Cycling Storm. A não ser que ele use alguma carta tipo Cova Rasa. Cova Rasa não é pauper, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. É uma carta que envolva, né? Tem o Death Spark. Eu acho que é uma carta que eu já usava antigamente nos Goblins. E envolve ordem do cemitério. Então aqui, como ele não tem essa carta ou coisa parecida, não precisa se preocupar. Aqui ele fez o Repositório Scab sem a habilidade de Exploit. Simplesmente um 3-3 pra bloquear. Então ele não voltou nada do cemitério. Aqui ele tá bloqueando o Escarga, né? Ele não consegue bloquear aquele 5-5 na live. Eu até comento porque ele não bloqueou o 5-5. Mas aí depois eu lembrei, né? Ele não pode bloquear o 5-5 porque o Escarga não deixa. E aqui acontece algo que o pessoal mais irritado aí vai comentar. Mas pra adiantar, que nem eu falei, o Vitor Figueiredo, o Vitinho, tava voltando a jogar aqui. Aí eu não lembro o que aconteceu. Ele acho que não contou que o Vitor Cavalieri ia a 1 de vida. Aquele 1 de vida que ele ganhou com o de Radas Ploy. E aqui ele poderia ter matado. Ele poderia ter dado Rang. Eu até comentei na live, de repente ele tá jogando em volta de Snuff Out, alguma coisa assim. Porque ele já conhecia Snuff Out. Ele tinha treinado com o Lennon, que tava jogando de UB Delver. Ele tinha tomado 50 Snuff Out na cara no dia anterior. Então de repente eu comentei, né? Às vezes ele tá jogando em volta de Snuff Out. Mas na verdade ele comentou, né? Eu acabei não contando que ele morria se eu tivesse dado o Rang. E daí ele deu o Rang ali, então, no próprio bichinho que já tava encantado, né? O Skargan. Então o Skargan tá 9-9. Tá gigante aquele. E aquele Skargan ali praticamente é letal, né? A não ser que o Vitor ganhe 1 milhão de vida. Só que daí, aqui ele deu um turno preciosíssimo pro Vitor Cavalieri poder combar de novo. E é bem possível mesmo de ele combar. Porque o deck ele já tava engrenado ali. Descartando o Pântano pra recapitular ali a de Radasploi. Começou tudo de novo, então... Não lembro se o Vitor Figueiredo de repente pensou que era feitiço ou que tinha que morrer uma criatura pra dar marcador, enfim. Aconteceu ali, mas ele mesmo comentou, né? Que ele foi... Foi juvenil. E tudo isso graças a essa de Radasploi, né? Que se eu não tivesse feito essa de Radasploi naquele turno... Ele não teria ganhado aquele 1zinho de vida. Se não tivesse vindo na mão, né? Não teria ganhado esse 1 de vida e daí teria sido letal e... Estaríamos indo pro G3 agora. Mas pra quem gosta do deck do Cycling Stormer, é mais uma chance aí de vocês verem o combo acontecendo. Aqui, ó. Cabal Ritles atrás de Cabal Ritles. Esses dois Cabal Ritles, então o Hitinho já botou até um D6 direto ali. Fazendo aqui o... O bichinho que filtra, que eu esqueço o nome de novo. Blood Celebrant. E agora o segundo de Radasploi. Vai 2 na lista dele. Algumas versões usam um só e dois teachings. A versão aqui do Cavalieri tá usando dois de Radasploi e um teaching. Como não sou experiente com o deck, eu não sei qual é a versão mais correta. Mas pelo jeito de Radasploi tá salvando ele aqui. Então talvez a mais correta realmente seja um 2 de Radasploi. Ganhar vida, né? Nesse deck é fundamental pra você... Quanto mais turnos você tiver, aumenta exponencialmente a chance de você ganhar nesse deck. Já que você quer tempo pra poder ciclar o máximo possível de criaturas. Então de repente vale mais. Mas o teaching também é bom porque você busca o de Radasploi, então... Fica aí pra quem entende do deck comentar qual que vale mais a pena. Dois teachings ou dois de Radasploi. Não sei se cabe dois de cada, né? Mas... Enfim. Aqui ele tá contando quantas criaturas. Aqui ele tá contando quantas criaturas. Olha, ele tá perdendo um de vida ali. Como ele já tinha ganhado vida com o de Radasploi, agora ele pode se dar o luxo de perder umzinho de vida. Pra filtrar mana preta. E transformar ela em azul pra fazer esse teaching. É, a carta que ele vai buscar aqui provavelmente é o Rip the Graves pra voltar a continuar no combo. Ele tem bastante mana, mas é o Rip the Graves pra tentar comprar... O outro Songs of the Damage. Então ele vai ficar com três manas pretas. Ele vai estar numa situação complicada porque ele precisa muito dos Songs. Então ele vai voltar a dez criaturas, né? Porque é a mágica original mais as nove cópias ali. O Storm tá indo a dez. Ele volta a dez no total, né? E quando ele casta o Rip, o Storm vai a dez. Mas as mágicas anteriores são nove, né? Então é só pra... Às vezes o Storm confunde um pouco as coisas, né? Não é o Rip mais dez, né? O Rip é a décima carta. E no fim ele nem acho que tem dez cartas, né? Então ele tá fazendo aqui de novo, ó. As cartas tão voltando pra mão. Se ele comprar... Em... Dois Draus, ele tem só três pretas, então ele tá voltando um por um, né? Voltou, descartou... Ciclou. Se ele comprar os Songs... Exatamente agora ele consegue adicionar o máximo possível de mana. Então ele precisa muito agora. Ele não tem como ciclar outro Street Wraith, né? Porque ele tá com dois de vidas exatos. E comprar agora os Songs. E comprou. Ele comprou os Songs, ó. Então ele gasta a última mana. Caramba, é muito dadinho pra... Então ele tá contando essas que tão ali voltando ainda tão no Grave com o trigger do Rip the Graves. Estão no oito. Então é basicamente isso. E agora... É a caçada... A outro... Outros Songs. Eu acho que já foram três Songs, então a chance é bem pequena. Ou dois, mas mesmo assim as chances são muito pequenas. O teachings tem que recapitular por seis pretas, né? Ele teria que ter... Pra valer a pena pelo menos umas oito criaturas no cemitério. Pra daí recapitular e fazer o... É, aqui ele tá fazendo... Perdeu mais um. Pra filtrar essa mana. E daí voltou agora os Songs. Então ele consegue... Só que ele não tem acho que tanta criatura ainda no cemitério. Se ele tivesse como descartar a mão, acho que pra ele valeria até mais a pena, né? Porque daí ele... Adicionava bastante mana. Fazia depois o teachings. Tá adicionando o set. Pera, isso aí é a mão dele? Ah não, ele tá... Ah tá, ele ficou... Pera, eu já me perdi aqui. Achei que tava no grave essas cartas. Projeto ele aí. E aí do outro lado ali o Vitinho só... Vitinho só observando. É, ele tá com duas manas pretas. Tá a situação aqui se ele não achar os Songs. Ele tem o Rip, mas falta mana, né? Se não ele voltava o Skab, Skab fazendo os Songs. Ele tem só mais uma mana preta. Ele teria que achar exatamente agora, mas... Então vocês estão entendendo mais ou menos qual é o problema? Que ele até achou os Songs algumas vezes com o Skab, só que ele tinha que ter bastante criaturas no cemitério. Se ele tivesse mais umas 5 criaturas no cemitério, todas as vezes que ele fez aqueles Songs ali, teria feito ele ter agora 10 manas. Ele já daria pra fazer o combo bem mais avançado. Só que faltou essa mana. Então essas criaturas no cemitério. Aí aqui no momento o Cavalieri comenta pra ele, ó, podia ter me matado. Se tivesse dado um marcadorzinho na criatura que não foi bloqueada, né? Aí o Vitinho fica tipo, não, eu não acredito. Talvez na hora que ele foi a 1, né? Ele deve ter percebido. Talvez ali ele só tava tipo, meu Deus, o que que eu fiz? Mas acontece, quem nunca? Então o combo do Cycling Storm pifou, né? Faltou mana e ele morria na volta. Baixando aqui, Ash Barons. Então se eu tiver outro Ash Barons na mão, ele consegue buscar o Panthran ou a Ilha, né? O deck vai na base praticamente azul e preto. É um mono black splashadinho pro azul e as outras cores naturalmente você vai fazendo. Tem montanha no site pra você castar, por exemplo, Pyroblasts e os Destrói Artefatos. Aqui ele tá ciclando no passe mais uma no próprio turno e não achou a segunda mana. Segunda land. E isso não é problema do Vitinho. O Vitinho aqui batendo 2 com o Nettle Sentinel. Fazendo aqui Nesting Invader. Mágica Verde desvira ali, então Nesting... Desvirando ali o Nettle. Quer dizer, era pra ter desvirado o Vitinho. Ali, agora o Vitinho viu. Eu sei que é Mirror de Vitores e eu tô chamando Vitinho, né? Mas que nem eu comentei no início. O Vitor Figueiredo, o apelido dele é Vitinho. Enquanto isso, o Vitor Cavaliere... Não sei se de repente o apelido dele é Vitão, né? Às vezes. Não achou a segunda land de novo. Era ali o Cycling Storm. Descartou um Flaring Pain. Flaring Pain eu não sei se vale a pena aqui porque eu acho que não tem nenhuma carta aqui pra ele vir. Não é como se ele fosse bater. A não ser que ele fosse pro plano de baixar o Orror of the Broken Lands e daí ficou com receio de tomar alguma fog. Mas acho que o Stomp não iria entrar com isso. E o Stomp botou um Elefante Guide no Nettle Sentinel. Acredito que valeria mais a pena colocar no Nesting Invader porque o Nesting Invader desvira sempre já o Nettle Sentinel. Às vezes ele não vai desvirar. Se você não tiver mágica verde, né? Não tô dizendo que é isso que vai acontecer aqui nesse jogo, mas... No deck do Stomp, às vezes você não compra... Mais spells e desse Nettle Sentinel não desvira. Então vale mais a pena colocar aqui no Nesting Invader, né? Tá, o Vitor Cavalieri encontrou aqui uma pétala. Já tá começando. De novo, vamos lá. Uma preta. Dark Reto. Os Dark Reto, ele consegue, de repente. Ciclando criaturas. É, ele tá deixando ali numa pilha. Eu também faço isso, geralmente, quando eu jogo com algum deck que tem Storm. Deixo as cartas que eu castei nesse turno alinhadas ali pra você ter uma noção de... Pra facilitar na hora de contar o Storm, né? Às vezes vocês querem de marcar um Storm. Aí ali ficam, pelo menos, as spells, né? A partir do momento que começa a entrar o Skaab, que daí já ferra um pouco, né? Porque daí tu não sabe mais porque tu já voltou uma carta do cemitério pra mão com o Skaab, ou... Daí já o Storm não muda nada. Pelo jeito ele não achou nada mesmo. Ciclou, ciclou. Ou talvez ele queira deixar pro próximo turno, mas... Ó, o Nether Sentinel ainda tá virado ali. Mas ele tem bastante carta verde na mão. Então Stomp sacrificando o Eldrazi pra baixar outro Neste Invader. Daí agora consegue desvirar o Nether Sentinel. Dando três malcados. Botando o Nether Sentinel bombado aqui. Fazendo tudo que eu não recomendei ali. Que é botar no Nether Sentinel que não desvira. Batendo uma porrada aqui. Nether Sentinel tá... Oito, batendo dez. Então tá levando novamente a um e não tem Hunger dessa vez. O Vitinho aprendeu a lição. Se ele tivesse um Hunger ele teria dado. Mais um, né? Se ele tivesse mais um Hunger ele teria dado. Ou Vines. Então... Cycle Storm tem que combar agora. Se não tiver nada... Ele até tá... Tipo, acho que não tem nada mesmo. É. Agora que ele comprou a Cycleland... E GG! Stomp ganhou porque o Cycle Storm pifou. Ó, o Vitor Figueiredo ali, o Vitinho, ele entrou com o Nether da Storm. Então... Isso aí é bom pra atrapalhar um pouco o combo, né? Mas... Caso o seu oponente tá quase te matando. Mas... Muitas vezes o Nether não é o que ganha. O que ganha mesmo é ser agressivo ali. Mas de modo geral é isso. Então esse foi... Essa partida foi streamada lá na Twitch.tv.com.br. Foi o King of Pauper. Mas de modo geral, rapaz. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha que ajuda demais na divulgação. Dá um olhadinho aí no link da Loja da Taverna. Que isso aí vai nos ajudar a continuar mantendo essa parceria também. Dá uma olhadinha em alguns produtos que vocês queiram comprar. É uma loja bem da hora. Também pessoal aí de Floripa e região que venha visitar aí a loja. Que a gente em breve, a gente vai ter aí o classificatório pro National Pauper dia 31. Final do mês aí, 31 de julho, a gente vai ter o classificatório pro National Pauper. Então, espero todo mundo vindo aí. A gente vai streamar também esse campeonato. E é isso. Rapaz, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e falow!